Eduardo, você? Eu sou advogado, tenho 31 anos, moro em Curitiba. Eu cozinho faz bastante tempo, desde criança a 10 anos, 11 anos, ajudando o pai no almoço de domingo. E eu sempre me interessei. O teu tempurá tá muito bom e o teu molho tá muito bom. Parabéns. Obrigado, chefe. De nada. Cara, nunca mais vou fazer salada com tempurá. Nossa, parabéns, cara. Nossa, meu, cara. E esse melhor foi o Eduardo. Meu ego vai lá em cima, tô completamente aliviado. Parece uma dessas comidas que você pode comer no balcão de um bar, com uma cerveja bem boa, com uma taça de vinho. Tá muito bem temperado, minhas ervas e o molho de creme de leite abraça, assim, fica muito agradável. Parabéns. Obrigado. Isso aqui, sabe o que me lembra? Lá da minha tela, minha mãe faz. Que eu amo isso, eu adoro isso. Isso é o escarope do Boracama. É o que a gente faz com vitamina. Isso aqui é comida de francês, comida de família. É bom e gostoso. Pô, parece que minha mãe tá aqui hoje. É uma honra, chefe, eu fiz. 90 anos. Obrigado. Continua assim, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Olha que louco, você fez. Olha só, escuta bem. Você fez o melhor prato de hoje. Obrigado. Porque essa ostra frita tá deliciosa, deliciosa. É difícil fazer ostra frita, que não seja gordurosa. Muito certo. Que a ostra por dentro não passe, que o molhinho que tá do lado não molhe embaixo e que combine com a ostra. Você fez uma ostra frita que deixou vontade de mais, confia mais em você, ok? Ok, obrigado. Parabéns. Eu vim de Teresina, no Piauí. Eu vou até a final e eu vou ganhar o MasterChef. Tem mais uma. Será que o mais dos outros merece a mentada? É meu mesmo? Tua. Obrigada. Eu vou levar esse avental pra minha filha, Maria Luiza. Você contou uma história. Você contou mesmo, porque não é ruim, não é bom. Uma conta de fadas dentro da comida. Parabéns. Obrigada. Pode ficar isso a sua filha. É pra ela. Todo mundo faria uma carne ali acima, né? Mas você fez uma vieira. Todos sabem que você é muito boa cozinheira ou não? Eu acho que nem eu sabia. Ah, bom saber. Eu entrei no MasterChef achando que talvez eu não fosse uma cozinheira tão boa assim. E achando que o empratamento era o meu maior defeito. Mas hoje eu provei pra mim mesma que eu posso. Você são os quatro destaques positivos. Parabéns. Legal. Exato. Foi bem empratada. Foi bonito. Foi agradável. Mas sempre tem o melhor para nós hoje. Foi ó. Já foi esse encontrado? Obrigada, Chef. Foi muito bonito. Obrigada. Por uma vez, você conseguiu fazer uma coisa sem quinta. Você botou o horteirão. Foi. É muito fresco. É muito agradável. Não tem muito açúcar. É um sucesso completamente suave e natural. O horteirão, a gente sente um pouquinho, pouquinho, pouquinho no final. O show no final é o horteirão. Eu gostei muito dessa sobremesa. Muito legal. É a Lorena. Ah, obrigada. Voltou mesmo. É um prato perfeito, Lorena. Depois de chorar tanto. Ai, amor. Obrigada. Voltem sempre. Passa. Obrigada. Vou deixar. Semana que vem eu tô aqui. Quero ser a primeira nordestina a ganhar umas taxas. Rodrigo. Venho de Carapucuíba, São Paulo. Eu sou um compensador agressivo. Eu não gosto de perder. Tô pra ganhar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Você ama, amor. Amor, que caramba! Entendeu a prova? Se você continua assim, com essa qualidade que você mostrou, você vai chegar longe. E nós três aqui, na prova de hoje, achamos que o melhor prato, o mais coerente, mais delicado, mais bonito, é do Rodrigo. Obrigado. Parabéns, Rodrigo. Pra ganhar a primeira vez é ótimo. Por fora eu mantenho a mesma cara, mas por dentro eu tô feliz pra caramba. E eu acho que quando você fica sério também, você desestabiliza as pessoas, porque elas não sabem o que tá acontecendo. Nada mais que o jogo. Você, pelo menos pra mim, é o mais profissional na hora de trabalhar. Você tem muito, muito foco. E o resultado final tá muito bom. Eu acho que você mandou muito bem. Obrigado. Bele salada citrica, com textura até crocante às vezes, refrescante, sentindo o verão. Muito legal. Você aproveitou muito mesmo a fruta. Parabéns, Rodrigo. Jogou bem. Ele quase sorriu. Eu vi. O Homem-Pedra. Passou aqui, ele desfassou e sorriu. Ele quase sorriu. Eu vou ser o próximo Masterchef Brasil.